Com os meus joelhos calejados Outra noite estou aqui, Senhor O meu corpo está tão cansado Mas me esforcei um pouco e aqui estou As minhas palavras são tão simples Pra ser sincera, eu nem sei falar Me aceite desse jeito, sou humano Tu és santo e sei que me entenderás É que às vezes sou tomada pelo medo E me esqueço que tudo pode fazer Sou levada até pelos meus anseios E com Elias não dá vontade de morrer Daí me lembro que falastes com Moisés Em meio a sarça ele pode te ouvir Sendo assim, me ajoelho aos teus pés Pra ouvir tua voz, Senhor, estou aqui É de joelhos que eu entrego Sem reservas tudo ao meu Senhor Conto pra ele meus anseios e a minha dor E ajoelhada eu levanto ele do trono Que me responde E pedes o que queres E pedes o que queres Porque eu atento a que estou E sempre pronto a responder O teu clamor Eu sou teu pai Sou teu amigo Eu sou teu dono Na verdade o que você tem medo de falar pra Deus Ele já sabe Mas ele quer ouvir da tua boca Quer ouvir do teu coração Então tenha coragem E diga pra Deus assim É que às vezes Sou tomada pelo medo E me esqueço Que tudo podes fazer Sou levada até pelos meus anseios E vou hernias Da vontade de morrer É daí Me lembro Que falastes com Moisés Em meio a sarsa Ele pode te ouvir Sendo assim Me ajoelho aos teus pés Pra ouvir tua voz, Senhor, estou aqui É de joelhos Que eu entrego Sem reservas Tudo ao meu Senhor Conto pra ele Meus anseios E amigo E ajoelhada Eu levanto ele Eu levanto ele do trono Que me responde Pedes o que queres Porque eu Atento aqui estou E sempre pronto a responder O teu clamor Eu sou teu pai Sou teu amigo Eu sou Eu sou teu pai Eu sou teu pai Eu sou, eu sou, eu vou A ele é a glória Você sabia que esse exercício chama-se dicção? Bem, com esse exercício você vai aprender a pronunciar bem as palavras enquanto você canta Se você quer aprender a cantar de forma certa e quer ter um ministro completo, baseado, conhecedor da palavra de Deus E ministrar com graça e unção, vem para a escola online para adorador, aprender a cantar E ainda ser um ministro de louvor com graça e vocacionado por Deus Então, clica em saber mais e vem ainda agora